E agora falando sobre saúde, na semana passada ainda o Ministério da Saúde divulgou um dado alarmante. Isso porque em 2024 já são mais de um milhão de casos de dengue em todo o país e também 207 mortes. Dados oficiais divulgados ainda na semana passada pelo Ministério da Saúde acende esse alerta para todos os estados. Aqui no Piauí a Secretaria de Estado da Saúde planeja um dia D em mobilização para o combate à dengue. Essa que é uma doença que há anos a gente vem disseminando. Já são aí inclusive mais de duas décadas em que se fala, se conscientiza a população a respeito dos cuidados que precisam ser realizados no combate à dengue. No entanto, ainda são muitos os casos que a gente vê aqui no estado do Piauí. Felizmente, nenhum óbito foi confirmado ainda em detrimento da doença. No entanto, já são alguns casos sim diagnosticados aqui no estado do Piauí. Por isso, essa preocupação em realizar uma mobilização da sociedade, em trazer essa conscientização sobre os cuidados que a gente, por mais que conheça, ainda não pratica da forma adequada. Por isso, é preciso sim estar sempre relembrando, é preciso trazer, refrescar a memória de todos sobre esses cuidados. E essas ações que devem ser contínuas ao longo de todo esse mês já iniciou pela região da Zona Norte da capital. Zona Norte, inclusive, que é uma das que mais tem incidência de casos devido ao grande número de casos próximas às lagoas, a áreas realmente de água paradas, que acabam sendo sim focos para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. A gente traz mais detalhes com a repórter Solange Souza. O dia D de mobilização contra a dengue ocorreu no set José Pereira da Silva, no bairro Parque Brasil 2, uma região considerada endêmica para a doença. A campanha abraçada pela educação, abraçada pela comunidade escolar, tem tudo para emplacar porque ela vai envolver. Hoje é o dia D, depois vai ser interiorizado para vários municípios com ações importantes, ações de conscientização, de sensibilização. E a Defesa Civil está fazendo parte desse processo, até porque um dos princípios clássicos da Defesa Civil é o protocolo de defesa da vida. O trabalho começa com a conscientização da comunidade, informação direta sobre os cuidados e equipe de limpeza nas áreas mais críticas. O estado do Piauí precisa se precaver, precisa cada cidadão assumir a sua responsabilidade ao lidar com os pontos de acumulação de água, manter o seu ambiente limpo, evitar que haja qualquer possibilidade do mosquito fazer a ovoposição e alcançar o seu desenvolvimento de larva para a fase adulta. A incidência da dengue aumentou em 33% no Piauí, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, este ano, em 79 municípios, já foram registrados pelo menos uma notificação da doença. É a velha história, já conhecida. Se cada um conseguir fazer a sua parte, porque também não adianta eu, na minha casa, eliminar todos os focos do mosquito, não manter a água parada, fazer a reposição dos vasos de pneus que possam estar tendo no quintal, e o meu vizinho fazer tudo errado. Acaba, sim, sendo um vetor para a doença de proliferação. A gente viu aí na reportagem da Solange que a própria Defesa Civil falando que é uma área endêmica, principalmente em alguns bairros da zona norte de Teresina, que tem, sim, essa incidência para o mosquito se proliferar. E aí, cada um conseguindo fazer a sua parte, por mais que mínima seja a sua participação, só em não deixar a água parada, já é algo muito importante. Ter esse olhar atento, ficar com a sua fiscalização, a sua limpeza dentro de casa, é fundamental fazer a sua parte, especialmente em período chuvoso, como o que estamos vivendo agora, em Teresina. Ontem, chuva realmente aí quase à noite, com a madrugada toda já desta segunda-feira, em toda a capital. E aí, quando amanhece o dia, aqueles locais que têm garrafas de vidro no quintal, cascos, vasilhames, que acabam realmente ali não tendo uma cobertura, você coloca uma lona, por exemplo, acaba ali já é o suficiente para que o mosquito possa, sim, se proliferar.